No peito, o camarada que não está bem acostumado com essa coisa, disse que ouviu moda de viola. Bom, não deixe de ser uma moda tocada com viola, mas moda de viola é uma, vamos dizer assim, uma modalidade que nós temos para contar caso, para falar sobre a moral de alguma história, até também de paixão, sentimento bem sertanejo, a moda de viola é usada para isso. E o Cassiano nos dizia que ele hoje não está querendo dizer nada, viu? Está ruim de digamento hoje. Que a moda do Pacaipira, que se preza, tem que cantar moda de viola porque faz parte do nosso serviço. E um amigo nosso disse uma vez que a moda de viola, não sei quantas ele tinha tomado, mas eu achei muito bem o que ele disse. Ele disse que uma moda de viola é a célula mãe da música caipira. Apoiei e assinei barro. Essa coisa da moda de viola é bom explicar. Eu gosto disso, as pessoas confundem, acho que tudo é moda de viola. Moda de viola é mais ou menos o que nós vamos fazer aqui. Em certo caso, é claro, não é em todos. É o título da moda que eu vou dizer. É melhor sozinho. Dizem que paixão não mata, mas tem me incomodado. Eu tenho sofrido tanto pior de tudo calado. Um amor que eu perdi, me traz de canto chorado. Tenho um coração doente, nesse meu peito magoado. Só quem perde amor na vida, sabe o que eu tenho passado. Quando vai chegando a noite no recanto aonde eu moro. Sinto na porta do lancho, fico bandeirando e choro. Tudo em volta é só beleza, mas a mesma eu ignoro. Não sei por que foi embora, a mulher que eu adoro. Eu sei onde ela está, mas não vou atrás nem embora. Ai, ai, ai. A lua já vem sorrindo, clareando o espigão. Vem com ela aquele frio que atingiu meu coração. Passarada vai dormir, silenciando o sertão. Isso aqui é um paraíso, mas sofro de solidão. Só quem teve o dia dos enganos, sabe a dor dessa paixão. Ai, ai, ai. Se um dia ela voltar, vai ser por sua vontade. Eu não dou um passo atrás, nem com morra de saudade. Pode ser que eu nem perdoe a sua leviandade. Pois aqui neste recanto aprendi uma verdade. É melhor chorar sozinho do que amar a falsidade. Ai, 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 ai.